É mais uma do ML, é o menor do Mandelão Essas malandras, assanhadinhas, que só quebram, só quebram, só quebram, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas, que só quebram, só quebram, só quebram, só quebram, vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui O que era do bagulho, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir O que era do bagulho, tem que abrir, tem que abrir, tem que ouvir, tem que abrir, tem que abrir, tem que abrir Sai, a quebram, não tem que abrir É bom até o chão, é quebra doce, eu quero ver o pulo mexendo Vou pedir pro DJ tocar só pra te ver dançar Tem pro meu mundo se acabar, da nada vem que tem